Tô só te manjando, aí diz que todo motociclista é bem responsável e prudente, vamos só analisar esse cara aqui do Fox, desde cedo que ele tá fazendo laser esse cara setinha que é bom e não dá né, ele não sabe pra onde vai, ô cara ele ó, ele não dá seta de jeito nenhum velho, não pode passar de uma faixa pra outra não dá velho, não dá seta não velho não dá setinha pra lugar nenhum, ele anda no meio da faixa não, mas você tá certo né cara, errado somos nós né isso aí é pra vocês verem galera, aí ó, como é que é a situação aí como não é todo motociclista que é irresponsável não, é esse cara aí ele não dá seta de jeito nenhum ó, o cara vai embora velho, eu tô dando setinha pra cá e pra lá porque eu quero mostrar pra vocês a irresponsabilidade de um indivíduo desse olha aí o cara não tá nem aí velho, tá nem aí mesmo eu vou até vir pra cá porque eu não quero nem pra cá então é isso aí galera, pra vocês verem aí como é que é irresponsabilidade em trânsito beleza galera fique tudo na paz e até o próximo vídeo, valeu o que é isso aí? 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 Obrigado.